Pra você conseguir ativar mais o seu adutor de coxa, é só você utilizar pisadas mais abertas. Aqui no Leg Press mesmo, é uma ótima opção você fazer com essa pisadinha um pouco mais afastada. Tá vendo? Usando a plataforma toda e posicionando o seu pé ali na borda bem externa da plataforma. O mais importante pra você conseguir ativar esse adutor de coxa, é manter, além dessa pisada aberta, o seu joelho bem pra fora. Então aqui eu vou mostrar pra vocês 4 exercícios que vão deixar o seu adutor de coxa duro e definido. E começando pelo Leg Press, tá? Leg Press, gente, é o seguinte. Eu vejo que muita gente na hora que vai fazer o Leg Press, posiciona o pé, mas aí na hora que tá executando, fica querendo corrigir a pisada, mudando a pisada. E a cada repetição a pessoa dá uma ajustadinha. Não! Pelo amor de Deus! Acha o jeito de posicionar o seu pé e mantenha o seu pé firme e fixo ali. Tá? Esse é um ponto importante pra você manter a tensão do seu exercício no começo ao fim do movimento. E mais importante do que a abertura da sua pisada, é realmente jogar o seu joelho pra fora. Porque nada adianta você abrir muito a base do seu pé, só que aí a parte mais importante, que é essa do joelho pra fora, porque é quando você joga o joelho pra fora, que o seu adutor faz o quê? Alonga! Se você deixa seu joelho cair pra dentro, o seu adutor, ele tá empurtadinho ali. Eu quero a máxima ação dele. Então, pra isso, você tem que jogar o joelho pra fora. Não é o pé que vai fazer isso. É o seu joelho. Então, joga esse joelho, ó. Joga. Ele tem que acompanhar a ponta do pé. Tá vendo que aqui tá acompanhando? Se eu tivesse aqui, já não estaria acompanhando. Tá vendo? Então, ó. Isso aqui. Aí, seu adutor realmente entra em ação. Outra coisa. Fazer amplitude de movimento caprichada. Capricha nessa amplitude de movimento. Não é fazer o movimento só curtinho. Eu quero ativar o meu adutor até aqui. O meu adutor, ele vem... Ele é essa porção inteirinha aqui. Então, se eu faço o movimento só curtinho, eu tô trabalhando essa porção mais distal. Mas eu quero vir nessa porção proximal também. Então, o que você tem que fazer? Caprichar nessa descida. Jogar o seu joelho pra fora pra alongar mais o seu adutor de coxa. Leg press. Pisada aberta, capricha, seu adutor. E agora, vamos pro segundo exercício. Agachamento com pisada aberta. Pode ser tanto livre quanto smith. Eu, particularmente, pra fazer com a pisada de sumô, eu gosto mais do smith. Que eu acho que dá mais estabilidade. Tá? Mas aí, é uma coisa particular minha. Pisada abaixo da linha da barra. Sempre. Não é pra frente. É abaixo. Tá? Pisada. Sempre, ó. O calcanhar, ele vai ficar um pouco mais aberto do que a largura dos meus ombros. Pontinha do pé pra fora. Não é pé igual patinho, não, tá? Como? Quanto fica assim? Quem que anda assim? Quem que anda assim com as pisadas de pra fora? Não é fato. Outro bicho. Ah, é aquele da neve lá. Como chama? Pinguim, gente. É isso aqui, ó. É pé na diagonal, tá? Então, aqui, não exagera não, porque senão seu joelho não vai acompanhar. Se você exagerar, seu joelho não vai conseguir acompanhar. Não vai adiantar nada se ainda machuca a sua articulação. Então, põe na diagonal, empina o bumbum pra trás e desce. Lembrando que é importante você manter tronco e bumbum inclinado. Ó, arrebitado, inclinado. Essa inclinação aqui vai fazer com que seu adutor trabalhe mais, entre mais em ação também, porque a gente consegue alongar mais esse músculo. Foi o segundo exercício, né? É. Já curte esse vídeo? Já curte, já deixa seu comentário aqui. É adutor duro e definido. E aí, agora, a gente vai pro nosso terceiro exercício, que é o terra sumô. Terra sumô, eu gosto sempre de usar a pegada invertida. Por quê? Pegada mais invertida dá mais sustentação. A gente precisa de sustentar essa barra com o seu braço. Então, se você pega assim, a tendência da barra escorregando da sua mão é maior. Quando você inverte, a gente tem mais pegada. Então, pegada firme, pisada pra fora sempre, gente. A gente tá falando de adutor de coxa, então tem que ter a pisadinha pra fora e o joelho pra fora. E aí, quando a gente tá falando aqui de levantamento terra sumô, a gente já tem que sair do exercício com a postura. Então, você já tem que começar a sua primeira série, sua primeira repetição aqui, ó, já bonitinha na postura. Então, pega a barra, pegada invertida, joelho pra fora, pisada pra fora, tronco inclinado, peito aberto e escápulas retraídas. E aí, você vai subir. Vai encaixar? Não. Nesse exercício, não tem encaixada. Nesse exercício, tem subida completa, mais bumbum pra trás. Não é bumbum espremido, aqui você perde tensão, perde contração muscular. Quero contração. Então, ó, desci, movimento completo, subiu completo. Movimento completo desceu, subiu completo. Tá vendo o movimento, gente? Eu não tô falando pra fazer movimento até na metade. É movimento completo. Mas não existe encaixe articular, nem de joelho, nem de quadril. Eu quero isso. Ó a diferença disso e disso. Exercício top pra trabalhar seu adutor de coxa. E agora, quarto. E esse aqui já é de lei, né? Esse exercício aqui é assim, acho que um que a gente mais usa, né? Eu uso, particularmente, eu uso muito, 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 que é o agachamento sumô, o normal, tradicional, com halterzinha. Às vezes usando steps, ou às vezes sem step, depende do que você quer aí. Se é mais amplitude, ou se tá tudo bem, se você quer um pouco mais de carga. Enfim. Então, você vai segurar aqui a mesma coisa. Quando a gente tá saindo do chão, você já tem que sair na postura. Pisada aberta, joelho aberto, peito aberto, subiu. Lembrando que não tem joelhinho pra frente. É bumbum empinando pra trás. E aí, capricha nesse movimento. Quanto mais amplitude você tiver, mais a gente consegue alongar e ativar esse adutor de coxa aqui. Curte muito e deixa seu comentário aqui. É adutor duro e definido.